THE WALKING CRAFT E por isso que eu vou continuar trazendo vídeos dessa série aqui Então não esqueçam de deixar sempre aquele gostei que incentiva bastante Galera, o que eu vou fazer no vídeo de hoje de The Walking Craft? Vocês podem perceber que eu ainda estou aqui em uma área um pouco isolada de tudo As minhas coordenadas são Menos 165 Menos 1490 Alguma coisa Não está aparecendo direito o Z Eu estou muito longe, cara Menos 1000, cara Eu estou bem isolado do spawn O spawn, pelo que eu me lembre Ficava mais ou menos no 00, no 100, alguma coisa Não era muito longe disso E eu tenho uma missão muito importante para o vídeo de hoje, galera Que é o seguinte Não sei se vocês lembram do vídeo passado Mas eu falei que eu estava sozinho há muito tempo Que eu não estava querendo mais ficar sozinho Que estava muito complicado De sobreviver aqui, nesse apocalipse zumbi Sem nenhum parceiro, sem nenhuma aliança, sem nenhum amigo Então, eu pedi ajuda de vocês Eu perguntei quais que eram os times que estavam mais fortes aqui No The Walking Craft E qual time vocês achavam melhor Para eu tentar me aliar, galera E o time que vocês mais falaram para eu me aliar Foi o time do Peck, do Mike, do Circásio e do JV Então, eu conversei com eles E ainda não decidi se eu vou Ou se eu não vou entrar no time deles, galera Mas eu disse que eu ia fazer uma visitinha para eles Que eu ia tentar chegar até a base deles Para ver como é que eles estão Como é que é o sistema de defesa deles Se eles estão, assim, bem armados Se eles têm um sistema também de plantação Para sobreviver no apocalipse Porque ninguém merece ficar comendo carne Se eles têm uma base, assim, bem protegida Se eles têm armadilhas Se eles têm bastante recurso e bastante arma em geral Então, eu disse para eles que eu iria até a base deles Para verificar isso Eu quero saber como é que é E aí, então, eu vou conversar com eles A respeito da possibilidade de eu entrar nessa aliança Galera, eu quero conhecer um pouco melhor O território deles Antes de conversar com eles Para, então, ver realmente Se vale a pena a gente se aliar Ao time do Peck, do Mike, do Circásio E do JV Ou se vale mais a pena A gente se aliar Às outras alianças que tem por aí Que são as alianças, acho que, do Resende E a outra aliança que é Do time dos Amênix Eu não estou muito ligado em tudo Porque eu não estou assistindo os vídeos Dos outros participantes Justamente para ficar com esse suspense Mas como eu sei que vocês Devem estar assistindo aos vídeos Da maioria dos participantes Me ajudem aí com os comentários Me dando algumas dicas e coisas do tipo Galera, eu tenho que andar bastante Então, por isso que a minha missão Vai ser um pouco complicada Eu vou ter que andar Mais ou menos uns mil blocos Para mais ainda Eu anotei as coordenadas Que eu tenho que enxergar Que é a base dessa aliança Do time do Peck, do Mike Do Casio e do JV Eu não sei se o time deles Tem assim um nome Mas, enfim Eu vou continuar chamando Do time do Peck, do Mike Do JV e do Casio Ou talvez sejam os filmadores Talvez seja esse o nome do time deles Eu não faço a menor ideia Mas a gente vai tentar chegar Na base deles Para dar uma olhada Vamos só fazer uma visitinha Mesmo Eu espero que não tenha Ninguém lá Então a gente vai bem Sorrateiramente Só para dar uma olhada em tudo Para ver como é que está Dentro da base deles E aí Dependendo disso A gente conversa com eles Para tentar uma aliança Beleza? Eu vou ter que andar bastante Então As coordenadas que eu vou ter que alcançar O X É menos 450 250 O que a gente está até perto E o Z É mais ou menos Zero Ou menos 50 Ou algo do tipo Então com o meu GPS Eu vou ver para onde que aponta É para aquela direção ali Então eu vou ter que andar Para aquela direção ali Infinitamente E eu vou pegar já um pouco de água Deixa eu tomar água aqui Pegar no meu cantil Beleza E a gente vai ter que matar Bastante zumbi Eu acho, né? Mas tudo bem Isso não é problema Vamos matar já aqui Esse primeiro zumbizinho Na água Na água eles são lerdos Boa, beleza Pegamos já um pouco de água Pode ser que seja útil Para a viagem Mesmo a gente tendo o cantil Mas vamos continuar andando Para aquela direção ali, galera Eu tenho que chegar primeiro Em menos 450 E depois eu começo A abaixar o meu X Quer dizer, o meu Z Até menos 50 Mais ou menos Beleza? A gente poderia ver Se tinha algum loot Aqui por perto Mas como eu estou Com o meu inventário lotado Não vai dar Para aproveitar muita coisa, né? Então vamos Opa Achei que tivesse zumbi Atrás de mim Vamos continuar nesse caminho Mesmo matando Ai, caraca Vamos evitar os zumbis Vamos matar só alguns zumbis mesmo Beleza É por esse caminho aqui, galera Eu quero ver se tem alguma coisa Nessa torre Tem loot aqui Boa, velho Cara, eu não sabia Que ainda tinha loot por aqui Eu achei que já tinham acabado Todos os loot Dessa região aqui, galera Aquilo ali é uma Latinha de soda Eu não vou precisar É bom que a gente saiba Que tem loot aqui Da onde eu vim Porque isso significa Que não tem muita gente Aqui por perto Então quando eu precisar De mais loot Eu posso voltar aqui Então eu vou fazer o seguinte Ao invés de pegar tudo isso Já que eu não tenho Slot no meu inventário Eu vou marcar Essa área E vai ser uma área Que eu sei onde tem loot E daí eu posso Depois falar Para os caras Da minha aliança Se eu me juntar A aliança deles A gente pode vir aqui Em conjunto Quando a gente estiver Precisando de mais suprimentos Beleza Agora eu vou começar A ir para aquela direção ali E daqui mais ou menos 1300 blocos A gente vai conseguir Avistar já A base deles Eu espero que eles já Tenham uma plantação Porque isso vai mostrar Que eles estão organizados Na questão de comida Se eles tiverem Boas defesas Sei lá Não sei se existe Alguma armadilha Que a gente possa usar aqui Mas eu sei que a base Do Rezende Por exemplo Tem um paredão de pedra Isso faz com que Os zumbis Além de não nascer lá dentro Porque tem tocha Também não consigam entrar Dentro da fortaleza Porque como é Como é trancado Vamos assim dizer Com uma paredona Uma porta Aí a gente fica um pouco Mais protegido lá dentro Pelo menos isso Deveria acontecer E a gente tem que ver também Se eles tem Armadilhas Essas coisas do tipo Se eles tem Aquelas armadilhas De zumbi Que o pessoal do Do serial The Walking Dead Não sei se você já assistiu O pessoal que já assistiu Vai saber como é que é Mas o The Walking Dead Que é aquela série de zumbis Eles fazem umas armadilhas Para realmente Prender os zumbis Do tipo Cava um buracão no chão E aí Tenta atrair os zumbis Ali dentro E ao invés de matar os zumbis Deixam ele lá dentro Quem sabe Para depois Sei lá Pegar Um cara Inimigo Como Como refém E lançar lá dentro Para ele morrer para os zumbis Vai saber né Dá para fazer infinitas coisas com isso Dá para fazer Sei lá Dá para fazer um cultivo de zumbis Para matar eles Para pegar carne Apesar de que eu acho que isso Não seja necessário Mas dá para fazer umas coisas Muito interessantes Com os zumbis A gente pode usar eles A nosso favor Vamos assim dizer Eu estou louco para ver Como é que vão funcionar As guerras galera Porque eu acho que eu fui Um dos únicos que estou assim Totalmente pacífico Até agora Eu não matei nenhum player E só matei zumbis Até agora Então a minha unidade Está no máximo Que é mil Eu nem encontrei Nenhum player ainda E eu não faço a menor ideia De como que eu vou agir Se eu encontrar algum player Se eu vou sair dando tiro Se eu vou fugir Realmente vai ser engraçado Velho Beleza Deixa eu matar aqui Alguns zumbis galera Já que está cheio de zumbis aqui Eles estão vindo atrás de mim Eu vou aproveitar E vou matar todo mundo Você também Zumbicásio Vem cá Beleza Você também A gente tem que andar Mais ou menos uns 900 blocos Para aquela direção Vai demorar um pouco Ainda bem que está de dia Eu não consigo entender Por que os zumbis Nascem mesmo de dia Velho Apesar de que na série Eles Eles também ficam vivos de dia O zumbi não morre né Ele Na verdade ele já é morto Cara Apocalipse zumbi É uma coisa que eu curto Para caramba galera Por isso que Essa série aqui Está sendo muito épica mesmo Bom Como eu vou ter que andar Mais uns 800 blocos Aqui Nesse desertão Pelo menos tem água aqui Mas eu já vou pegar Mais um pouquinho de água No meu cantil Beleza Eu acho galera Que o formato da Casa deles Da base deles É daquele jeito ali Opa Deixa eu matar Esse zumbicásio aqui Beleza Eu acho que a estrutura Da casa deles É parecida com Essa estrutura aqui Que seria sei lá Uma fortaleza Um castelo Uma prisão Eu acho que é essa aqui E vamos ver então Se eles colocaram Ou não As grades em volta Um paredão Ou qualquer coisa do tipo Cara Cana de açúcar A gente não vai fazer bolo Eu acredito que a gente não vai fazer Plantação de cana de açúcar O melhor mesmo É plantação de pão né Tá Temos que andar Temos que andar mais uns 700 blocos Eu devia parar Pra comer carne Tá galera Eu fiquei parado aqui um segundo Só pra minha fome Não ficar envenenada E agora a gente já pode Continuar aqui Com o nosso caminho Andar mais uns 600 blocos E a gente já vai estar chegando Na base deles Eu tô vendo que tem bastante loot aqui Então essa área não foi muito explorada Que é uma coisa boa Se a gente precisar de suprimentos E tals É só a gente andar pra aquela direção ali Que é o norte Se eu não me engano É pra lá é o norte De acordo com a nossa bússola É só a gente andar Uns 600 blocos Mais ou menos Da base deles Que a gente já consegue Suprimidos Então Isso é uma coisa boa Olha só Ali também tá Inexplorado velho 500 blocos Mais ou menos Da base deles E ainda tem loot por aqui Beleza A gente tá Em menos 500 Menos 500 Mais ou menos Ai tem um zumbi aqui Pera aí Deixa eu parar e matar eles Nossa meu Deus do céu Tem 40 zumbis aqui velho Ai caraca Ai caraca Pera pera Nossa eu vou morrer Nossa eu vou morrer Calma 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 Olha o cientista aqui mano Não tinha visto ainda Zombie cientista mano Que fera velho Beleza Matamos todos A gente tem que andar Mais 500 blocos Pra aquela direção ali O problema é que Aquilo ali vai ser Nossa mano É puro mar Isso daqui velho É oceano Eu precisava pegar Um pouco de madeira Mas eu tô no deserto Seria legal se eu conseguisse Fazer um barquinho Pra chegar lá Eu quero ver o que tem Aqui do outro lado Dessa montanha Mano se a casa deles For protegida assim Por esse mar É muito bom velho Realmente A gente vai ter que andar Mais ou menos 400 blocos Meu Deus Minha arma quebrou Ai caraca Ai caraca A gente vai ter que navegar 400 blocos galera A base deles Tá numa posição Assim bem interessante Calma aí Deixa eu matar Esses caras E parar um pouquinho Aqui pra eu poder comer A gente precisava Achar um pouquinho De madeira velho Sem madeira Vai ser difícil Da gente Conseguir prosseguir Aqui por esse caminho Porque a gente precisava De um barco velho Como que eu vou Nadar 400 blocos Ai caraca Pera aí Eu vou ter que nadar 400 blocos mano Putz será que não tem madeira Por aqui por perto Eu vou dar uma olhada Aqui na frente galera Se não tiver madeira Eu acho que o jeito Vai ser a gente Nadando mesmo velho Ah ali na frente Tem grama Então pode ser que tenha Um pouco de madeira Mesmo que eu esteja Me afastando da rota Talvez ali dê Pra continuar Ah ali na frente Tá se formando o caminho Beleza Eu acho que a gente Não vai precisar Ficar Passando por esse Oceano gigantesco Pra chegar até a base deles Ok Deixa eu chegar aqui em cima Aqui eu acho que tem Algumas outras Algumas outras prisões Tem mais loot aqui Beleza Nada de árvore Então o jeito vai ser A gente seguir Por aquele local mesmo Galera Eu tô me Eu tô me distanciando Uns 200 blocos Do X Mas eu acho que isso aqui É melhor do que a gente Ter que ficar nadando Sem um barco né Então tá bom Vamos continuar agora Por esse caminho aqui Assim reto E daqui a pouco A gente deve chegar Na base deles Faltam 400 blocos Pro Z E eu vou ter que voltar Uns 150 blocos Pra Oeste Acho que é oeste Esse GPS é todo louco Tá galera Eu vou procurar aqui então Acho que eu vou ter que ir Atrás de madeira mesmo Não sei velho É Ai não vai ter madeira aqui Bom galera Eu vou ter que atravessar Esse oceano mesmo Eu vou ter que andar Mais ou menos Os 500 blocos Aqui pelo oceano Pelo oceano Isso vai demorar um pouco Mas é o único jeito De a gente chegar Na base deles Galera Então eu vou andar Um pouquinho aqui E eu já volto Beleza galera Já me distanciei ali Um pouquinho da ilha Onde eu tava A gente tá quase chegando Na base deles Galera Eu acho que se a gente Andar mais uns 200 blocos Pro Z E mais uns 100 blocos Pro X A gente já consegue Chegar na base deles Já tô vendo que ali na frente Tá tendo uma floresta Já tá aparecendo aqui Na minha tela Cara eles moram perto De uma floresta Isso é muito interessante Velho Eles basicamente Tem madeira infinita A qualquer momento Que eles precisarem Ali Eu acho que vai ser A base deles Galera Eu não sei se vai ser Uma daquelas torres ali Ah eu tô vendo uma bandeira Eu tô vendo uma bandeira É ali galera Caraca eu não sabia Que era assim velho Tinha uma bandeira Que louco É ali galera Eu tenho certeza Que aquela ali É a base deles Dá pra gente ver Que tem muralha Tem uma bandeira Que é bacana Eles fizeram tipo Uma localização Que dá pra você ver De longe E o local Da base deles É magnífico Porque de um lado É cercado por oceano Então se alguém Quiser chegar Por aquele lado Lá que nem eu Tô tentando fazer Vai ter que ser Com barquinho E eles vão conseguir ver Daquele lado Ali tem floresta Então se eles precisarem De madeira A qualquer momento Eles conseguem encontrar Ali tem uma ovelha Eu não sabia Que tinha ovelha Nesse mod Galera Sério mesmo É a primeira ovelha Que eu vejo Eu não vou matar ela Na verdade Eu vou pegar uma madeira E eu vou tentar Pegar a lã Da ovelha Tem porco aqui também Velho Como assim eles Tem porco aqui Velho Nossa eu não tinha visto Porco ainda Galera Sério velho E não tem zumbi Aqui mano Eu vou pegar ali Uma madeirinha Só pra eu poder Fazer uma tesoura E arrancar a pele Dessa ovelha Porque Se a gente conseguir Fazer uma cama Pra poder colocar Na base Seria totalmente Perfeito velho E tem zumbi aqui galera Eu achei que não tivesse zumbi Mas tem o zumbi aqui Tudo bem Deixa eu eliminar Aqui esse zumbi Eles já devem ter Pegou algumas coisas aqui Porque tinha um buraco ali Nossa tem 3 zumbis velho Caraca 4 zumbis Ai caraca Meu Deus Eu não posso morrer agora Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu levar isso aqui no rio Galera No rio eu tenho mais vantagem Vamos ficar aqui no rio Vem zumbizinho trouxa Vem Vem seus trouxão Ah no rio Vocês são lerdos Seus babaca Tem 4 zumbis galera Pera aí Deixa eu matar os 4 zumbis Vamos Um de cada vez Aqui tem pra todos vocês Caras Aqui tem pra todos vocês Beleza Descobrimos um ponto fraco Dos zumbis mano Isso é bom velho A água É o ponto fraco Dos zumbis galera Porque eles ficam Muito lerdos Deixa eu pegar aqui Só uma madeirinha mesmo Beleza Eu vou fazer aqui já Uma crafting table Opa Joguei a madeira fora Deixa eu fazer aqui Uma crafting table E daí com essa crafting table Eu vou fazer aqui Uma tesoura Pera aí Vou fazer aqui uma Ué Cadê Aqui Bloco de ferro Vou fazer uma tesoura Vou transformar todos esses blocos Ah não Vou deixar os blocos assim E joga esse ferro fora Que eu não tô precisando Eu tenho ferro de sobra Vamos chegar ali naquela ovelha Espero que ela ainda esteja viva né Porque Vai que o zumbi comeu ela Ninguém sabe né mano E seria muito bom Se a gente conseguisse pegar a lã Daquela ovelha ali velho Ela tá ali ainda Beleza Tem 3 zumbis ali mano Caraca velho Será que zumbi pode comer ovelha mano Não faço ideia Calma Deixa eu fazer o seguinte galera Eu vou precisar jogar alguma coisa fora Eu vou jogar essas garrafinhas de água Que eu não preciso Eu vou pegar aqui a lã da ovelha Duas lãs Beleza Se a gente conseguir encontrar outra ovelha A gente pega mais duas lãs E daí eu acho que dá pra gente fazer cama Ali a ovelha Ovelha ali velho Mano Como que eles conseguiram ovelha galera Perto da base deles Eu nunca tinha visto ovelha mano Sério Eu não vou pegar essa ovelha agora não Porque senão Eu vou ter que jogar alguma coisa fora Ah eu vou jogar Esse daqui fora E eu pego essa lã aqui Beleza Ok galera Tranquilo A gente tem 4 lãs de ovelha Isso aqui já é muito bom E meu deus do céu Aqui tem muito zumbi velho Aqui tem muito zumbi Pera aí Ai caraca Sai 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 Deixa eu tentar entrar na base deles galera Eu preciso entrar na base deles Senão eu vou morrer Eu tô sem vida E eu não tô conseguindo correr Ai caraca Come Sai zumbi Sai zumbi Deixa eu correr Deixa eu correr galera Ai meu deus Corre Corre Tem um zumbi atrás de mim Ai filha da mãe Chegamos na base deles galera Chegamos na base deles Oh my god Eu vou tentar entrar Caraca Como é que eu vou fazer pra entrar aqui Eles tem Uma Ai meu deus Pera aí Sai sai de mim Sai de mim Sai de mim Eles tem uma paredona galera Eu precisava encontrar o ponto fraco da ilha deles Da ilha não Da base deles Pera aí Eu vou pegar aqui Ai caraca E agora como é que eu faço pra entrar lá dentro velho Eu vou jogar essa tesoura fora Vou pegar aqui umas dirts Beleza Umas 10 dirts devem Nossa a parede deles é muito alta velho É alta pra caramba mano 8 8 terras Beleza Vamos subir aqui E vamos ver como é que é lá dentro Nossa que fera galera Eles tem além desse Dessa muralha do caramba gigantesco Eles tem aqui uma passagem Que você pode ficar de vigia Olha que massa velho Aqui dá pra entrar Na base deles Entramos na base deles galera Beleza Eu quero dar uma explorada Só pra conhecer um pouco o território Óbvio que eu não vou roubar nada Eu quero conversar com eles Eu quero entrar na aliança E não fazer uma inimizade Contra eles Olha só essa bandeira velho Que da hora mano Tem ali uma placa de informações Eu quero ler aquela placa Deixa eu tentar descer aqui Espero que não tenha nenhum zumbi É o problema é que tem zumbis nascendo Dentro da base deles galera Esse é um problema cara Mesmo com tocha Eu acho que os zumbis conseguem nascer aqui dentro Mas tudo bem né Deixa eu matar aqui alguns zumbizinhos Morre aí safado Agora vamos tentar descer E entrar dentro da base deles Pra ver o que tem aqui galera Pera aí Deixa eu matar esse zumbi aqui Beleza Agora a gente pega aqui a escada Beleza mano Parece interessante velho Aqui tá escrito o que? Sem armadilhas aqui Sem nada aqui Tem um baú Eles tem pouca coisa Eles tem lã velho Legal mano Isso é bom velho Aqui em cima tem o que? É um posto de vigia só Aqui eles tem um espaço Opa Parece que eu vi uma árvore ali mano Como é que eu... Opa Boa galera Eles tem porco velho Eles tem porco Eles tem vaca Eles tem plantação Nossa a gente tá feita Eles tem plantação de cenoura E de trigo E tem árvores aqui também Mano E tem aqui ó Uma área bacana Galera Acho que a gente encontrou A base perfeita Cara Olha só que tem um outro lugar Pra gente ficar Mano que fera Eu quero ficar perto do porco Faz tempo que eu não vejo almas vivas Vem cá porquinhos Eu só vejo zumbi Todo dia Galera A gente encontrou A base Do time do Peck Do Mike Do Casio E do JV Vocês poderão ver Que eles tem várias coisas interessantes Eles tem plantação Eles fazem aqui O cultivo de animais Pecuária Agropecuária Fazer de tudo aqui E no próximo episódio Vão aí Os canais Os canais estão na descrição Comentem no vídeo Do Peck Peck do Mike Do Casio E do JV Pra eles aceitarem O login na aliança Beleza galera Então Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E eu vejo vocês no próximo vídeo De The Walking Craft Falou E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui